Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu converso com Hugo Albuquerque, ele que agora é diretor da área de hidrogênio verde da ABGD e CCO da Orion E. Hugo, que prazer recebê-lo, é um privilégio conversar contigo, um dos principais nomes dessa área aqui do nosso país. Obrigado demais. E a primeira pergunta, quase que inevitável, como o Hugo Albuquerque chegou na área das novas energias, das energias limpas e renováveis. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiro, assim, obrigado a oportunidade de estar aqui, batendo papo com todo mundo que assiste a ABGD News. Queria agradecer o convite do Crispim para assumir a diretoria de hidrogênio verde na ABGD. É algo muito desafiador e muito estimulante poder fazer isso. Falando de como eu cheguei na energia, isso é interessante porque eu era o executivo da Siemens, eu trabalhava na Siemens, passei na Siemens por 7 anos, eu era gerente de todo o Mercosul da área de redes, com 26 anos já venciava 195 regras. Gerente mais novo naquela época na Siemens. E a Siemens, depois, ela fez a reestruturação, eu fui para a de mobile, vendi celular. Ela foi vendida para a BenQ, de Taiwan. Eu resolvi sair, me tornei consultor, voltei para Pernambuco. E lá eu trabalhei em armazenamento fandegado, dei algumas consultorias de gestão operacional e comercial. E resolvi casar com a Letícia, que trabalhava também na Siemens, na área de mobile. E eu vim e ia para São Paulo, mas aí, de fato, a gente ficava em Recife, mas aí decidimos ir para São Paulo, ela é de São Paulo. E eu tinha vendido uma empresa lá, tinha tido já uma boa remuneração. E eu tinha dinheiro para ficar um bom período sabático, aí, uns 2, 3 anos. E eu resolvi que eu ia estudar para ser diplomata. E eu acho que foi, eu não vou dizer a aposta, mas foi a decisão mais sensata que eu tomei e que contribuiu para o resto da minha vida. Quando você estuda para diplomacia, você obrigatoriamente estuda não só línguas, mas você estuda a relação do Brasil com os demais países. Você estuda todos os setores econômicos do Brasil. Indústria, comércio, serviço. E eu era de telecom, e telecom, ela tem muito bom, ela tem muito altos e baixos. 3G, 4G, 5G agora, depois 6G, 7G, 8G, e são ondas onde você tem um boom, depois o ostracismo, onde você tem 4 ou 5 anos aí de vai, que você demite todo mundo, depois contato, os caras não querem mais isso para a minha vida. Qual o segmento que eu entendi estudando os setores econômicos que está sempre crescendo? Ela cresce em uma velocidade menor, mas sempre cresce mesmo. Isso tem a ver com o desenvolvimento do país. Quanto maior é o consumo per capita de energia do país, mais desenvolvido é o país. Mais rico é o país. Mais cultas são as pessoas. Mais indústrias tem o país. Cara, eu quero entrar nesse negócio. E eu tentei entrar na GE, tentei voltar para a Siemens, tentei um monte de multinacional, fiz entrevista na Vestas, fui um monte de fase final e nada deu certo. Era para ir para a Eólica. Diz, cara, eu vou tentar no Solar. E consegui entrar num distribuidor muito pequenininho. Naquela época, ganhei talvez 6 vezes, 8 vezes menos do que eu levo na Siemens. Mas a minha questão não é financeira. Eu queria aprender a falar. E passei um ano nesse distribuidor. E esse um ano surgiu um grupo de trabalho da BIM, que deu início a todas as associações posteriores. Então, estava lá o Dubeete, estava lá o Gustavo da Alçol, estava lá o Ana Nias da Isole, estava lá o Carlos Evangelista, que na época era Tecno Metal, estava lá alguma porção de gente. E aí a gente começou esse trabalho lá na BIM, estava aqui a Oceira, e eu fui convidado pelo Granadero para ir para a Oceira. Aqui a Oceira, naquela época, tinha 78% do Mocachá do Brasil. De fato, 88%. Poxa, luz para todos, 88% do Mocachá do Sul foi para a Oceira. Naquela época, não se tinha um grid, era off grid. E eu fui tocar uma operação na Oceira, com o Vitinho Granadero, do Sérgio Benincar. E eu fui assumir a parte da América do Sul, da Oceira. E foi fantástico, foram quatro anos maravilhosos, onde eu aprendi muito, onde eu pude desenvolver todos os meus skills de negociação em relação ao solar. E veio a oportunidade na Caneja. Entrei como diretor de vendas, passei na Caneja, foram seis anos. Saí da Caneja como presidente da América Latina. A Caneja, ela se tornou o maior player do Brasil. Ela chegou a vender a 75% de tudo que foi vendido em relação à distribuída. Mas na tua origem, você não era vendedor, não? Ou você precisou, pela vida, vender alguma coisa antes de se formar? Conta isso para nós, que eu acho que tem alguma coisa aí que a gente precisa trazer à tona. É, eu me vi negociador. A vida me fez negociador. Eu falei num outro podcast, lá no Treta, uma vez, conversando com o Léo. Eu fui raptado por 10 anos. Minha família era muito pobre, meu pai tinha 15 anos, 17, casado. Separaram logo no início, meia irmão orava com eles. Eles foram para o Ceará, em Recife, com a minha avó. E a minha avó era a minha mãe. Tanto que quando meu pai faleceu em 80, quando tinha 4 anos, a minha guarda era a da minha avó. Eu nunca morei com a minha mãe biológica. Em 80 anos, eu fui raptado pela minha mãe biológica, que mora no Rio de Janeiro. Fui para o Rio, eu morei no Rocha, que é na boca do Gafá, do Jacarezinho. Morei na Maré, Complexo do Alemão. Morei no Elforrocho, morei no Alvoa Sul, morei em São Gonçalo, morei no Rôdo, morei no Camarão. Então, assim, eu vivi uma vida de muita, eu diria... Hoje você sorriu, mas você teve medo? Você era pequeno? É difícil falar que foi medo. Eu tive que ter muita resiliência. A gente passou muita fome. Infelizmente, assim, eu era espancado quase que diariamente. Eu não ia para trás, porque era viciado em jogo, era taxista. Eu estudava à noite. Uma criança de 7, 8 anos, eu estudava de 6 a 10 da noite. Andava mais de 5 quilômetros a pé para ir para a escola de China, porque não tinha sapato. Eu tive que vencer na vida, porque eu aprendi a negociar. Eu negociava porque eu faltava prova, porque o meu pai da escola vinha de jogar em casa com o baralho. Eu negociava para trabalhar na padaria, para ter um bom para comer. Eu negociava limpar o açougue. Eu negociava com a pina mato. Trabalhava civil, criança. Então, eu aprendi a negociar para sobreviver. Então, quando eu falo hoje que, sim, eu não sou o vendedor, eu sou o negociador, porque eu entendo que a venda está relacionado a um produto. Negócio está relacionado à relação que você faz com o outro. Ninguém está em consciência em uma padaria, em um açougue, em um açougue, não é possível contratar nenhuma criança. Salvo se você criar o raporte, se você tiver empatia com o outro lado, se você entender que para ela é um bom negócio, para você é um bom negócio, que ela precisa do seu serviço, que ela te contrate. E isso é fazer negócio. Então, eu acredito nisso. Eu levei isso para a vida, trouxe isso para mim em vida profissional. Desde a pequena distribuidora, a QC, a Canelio, eu entendi que não se tratava de vender painel solar. Se tratava de fazer um negócio, de algo que fosse bom para o cliente, muitas vezes eu procurava não vender painel para o distribuidor, mas eu procurava o cliente que ia comprar dele. Eu procurava um crédito que ele não fosse achar em outra localidade. Então, eu procurava no todo. E resolveu o todo. Não só a venda. A venda todo mundo faz. Essa é a grande diferença que eu vejo que eu tive em relação a muita gente no mercado. Eu não estou preocupado em vender um painel fotovoltaico, um kit fotovoltaico, uma usina, um EPC. Eu estou preocupado em fazer um negócio que seja bom para mim ou para você. Porque se não for bom para você, a segunda venda não existe. Essa foi a minha diferença. Hugo, essa tua trajetória que te marcou, ela teve um lado negativo, mas também teve um lado positivo. Tudo o que a gente faz, e acho que você consegue sintetizar isso, tem a ver com o brilho nos olhos? Tem. Tem. E como tem? Eu vou contar três situações, e foram três situações interessantes. Essas três situações, elas não são deméritos em nenhuma forma ou pontos negativos para as empresas da qual eu vou relacionar. Mas eu pedi demissão da Kiosera, eu pedi demissão da Planédia, eu pedi demissão agora por ter pacopédia. Porque eram ruins? Não. De forma alguma. Porque eu não tinha mais dúvidas nos olhos. Eu acho que o ser humano, ele só é capaz de produzir, além do que as pessoas acham que ele pode, se ele acredita verdadeiramente naquele projeto. E o que faz ele acreditar? É uma série de fatores. Autonomia, estrutura, condição de trabalho, reconhecimento, acreditar nos mesmos objetivos, estar disposto a te ouvir. Então, quando isso não acontece, ou quando o que deixou de acontecer, não faz mais sentido. E estar pela remuneração, pelo salário, não te faz feliz. Quando eu trabalhei na Caneba, eu costumava... Eu ganhava uma remuneração similar ou maior que os grandes executivos do país, de indústrias. Do que Simis, que ABB, que Schneider. Se eu vou ser maluco, não é dinheiro. O dinheiro, ele paga as contas. Ele não te traz alegria, ele não te traz felicidade, ele não te faz um pai melhor, ele não te faz um esposo melhor, ele te faz escravo. O dinheiro é fantástico. Eu amo dinheiro, eu amo conforto, amo viajar de primeira classe, amo viagem internacional. Só que isso tem que vir até lá com um projeto de vida. Essa é a questão. E isso tem a ver com brilho nos olhos. Sem brilho nos olhos, o projeto de vida, ele não se sustenta. Qual é o peso da tua família nas suas decisões? O que você tem? Gente atrás de você. Tenho, tenho dois filhos. A Larissa foi a primeira, o João Pedro foi o segundo. A Lê é a minha esposa. A Lê também é presidente de uma empresa. Ela tem uma perda corporativa, é uma executiva, muito bem sucedida. E as decisões que são tomadas, são tomadas em conjunto. Quando eu resolvi sair de todos os meus empregos, porque eu não achava que tinha mais a ver comigo, a gente conversou, decidimos juntos. Se eu não tivesse o apoio da minha esposa, eu não sairia naquele momento. Ele ia acabar saindo porque não estava bem. Mas eu acho que a cumplicidade da gente entender que o outro não está bem, mesmo tendo o risco de você passar por um hiato de uma dificuldade financeira ou de uma readaptação orçamentária, essa ajuda, essa cumplicidade que faz o negócio dar certo. Hugo, antes de falar, eu quero aproveitar também a tua presença para a gente falar de hidrogênio verde, da tua história na BGT e falar também do teu entendimento do mercado, que na minha opinião você é, sem dúvida nenhuma, uma referência para todos nós. Mas vamos falar um pouquinho dessa nova empreitada profissional na Orion E. Conta um pouquinho para a gente. A Orion E, isso foi engraçado. Como é que eu cheguei ao Orion E? A Orion E é de um investidor que investe em N outras coisas, que se apaixonou pela energia, ele montou um projeto muito bem sucedido na Bahia e ele procurou o Banco Safra para falar sobre o projeto. E nós conversamos porque eu estava na Copernica, era muito próximo ao Safra, a gente conversou na primeira conversa e na primeira conversa a gente viu que a gente tinha uma sinergia muito grande. Deu match. Porque o que ele tinha como objetivo, o único que ele tinha nos olhos era o único que eu tinha. Eu vim naquele projeto e estava um fantástico. E aí ele teve a segunda conversa, aí surgiu uma paquera, um namoro aí, e eu vim para a Orion. O que é que a Orion faz? Isso é, eu acho que o mais importante do que saber, ou tão importante do que saber o que você faz é o que você não faz. A Orion, ela está muito clara no que ela não faz. Ela não distribui equipamento, ela não vende kit fotovoltaico, ela não comercializa energia, ela não gerencia energia, ela não faz OIM, porque para isso existem N1 mil empresas no Brasil que já fazem isso. O Galera é um epicista? Não, ela é mais que um epicista. Porque ela é um epicista diferenciado, porque ela estrutura o projeto, ela tem funding para financiar o projeto, ela desenvolve, ela constrói, ela faz a engenharia, ela faz o procurement e ela entrega a usina performante ao cliente final. Esse cliente pode ser uma comercializadora, esse cliente pode ser uma empresa do Sistema B que precisa ou pretende mitigar suas emissões ou compensar suas emissões por ter já assumido uma média de um grupo do Sistema B. Ela pode ser uma empresa signatária dos pagos do ODS da ONU, ela pode ser uma empresa signatária da iniciativa Renegro no Congresso que foi criada no Acordo de Paris. Então assim, o nosso foco está muito voltado em ESG. Quando eu falo de ESG, não é só o E, é o S também. a gente tem um projeto fantástico que é o Projeto Três Marias que tem muito a ver com a questão social de aumentar a renda das pessoas. Sim, a gente vai lançar uma em breve, ou seja, vou pensar um pouco a iniciativa, mas foi essa visão de ser uma empresa que sabe exatamente o que ela faz e o que ela não faz e aquilo que o Epersista já faz, ela complementou trazendo toda a parte de desenvolvimento, trazendo a parte de financiamento, estruturação financeira, entregando e fazendo o negócio. Porque até no momento em que ela entrega a usina, ela está comprometida a ajudar o tom a gorda da usina of take a financiar essa usina. Puxa vida, e o tamanho da tua felicidade de estar nesse projeto? Eu não me caio. Porque eu tenho alguém que acredita no projeto e eu tenho alguém que acredita no que eu falo. Eu tenho alguém que de fato reconhece a expertise que eu tenho de vida no mercado solar, eu tenho de vida na própria vida e que está apostando nisso. Isso é interessante. Quando você encontra investidores, você vê muito aquele problema de check tank. As pessoas não compram o projeto. Elas compram, de certa forma, o criador do projeto, o idealizador do projeto, o que sem ir, o projeto não é executado. A gente vê no Brasil N consultorias que vêm em planejamento estratégico. Se você me mostrar uma que garante a execução do criador do projeto, eu contrato amanhã. Não existe. Porque a execução tem a ver com a pessoa, tem a ver com o sentimento, com o brilho nos olhos, com a entrega. Se você não é capaz de entregar e você só entrega isso se você acreditar, se você tiver brilho nos olhos. Por isso que eu estou tão feliz desse projeto. Que beleza, então. Já fica o convite para depois a gente falar só da Orion B, que vai ser em breve. Já tem mais ou menos uma estimativa? A gente deve lançá-la no mercado, se eu não tenho enganado, no final desse mês ou até a primeira quinze ano, no próximo mês. Beleza, mês da primavera, setembro. Hugo, queria aproveitar toda a tua experiência, isso tudo que você construiu ao longo desses anos. Primeiro, para entender como é que você está vendo hoje o mercado de energia renovável aqui no Brasil, como é que você está vendo tudo isso? A gente vê uma expansão, tivemos um marco legal, como é que você vê? Vamos separar algumas questões aqui. Vamos primeiro falar de GD em relação ao solar, ao varejo, à micro geração e à mini geração, depois a gente vai para o hidrogênio verde. Isso, exatamente. Quando a gente fala de geração distribuída, o que eu vejo hoje no mercado, por mais que eu veja que alguns integradores, eles vão sentir uma certa dor no que eu vou dizer, mas esse mercado até hoje pertencia aos integradores. Não pensa que ele não vai pertencer, porque eles não vão fazer parte disso, mas ele vai deixar de pertencer aos integradores, porque ele vai deixar de pertencer. Eu tenho do outro lado uma cadeia de varejo muito grande. Se eu pego distribuidoras de energia, todo mercado vai em cima delas, e elas não viram ainda o quanto elas podem ganhar em um direto desse mercado. Eu vou chegar no estudo que eu realizei sobre isso. Você tem as empresas de gás que também já estão no cliente final. Ela já vende gás, ela já tem bilhetagem, porque ela não vende energia. Você tem as empresas de internet de TV a cabo. Então, na casa das pessoas já chega TV a cabo, internet, gás, energia, e nenhum desses players ainda entrou em geração distribuída, e eles já são de valência. No momento em que eles entrarem, todo mercado muda. Todo mercado muda. E ele vai mudar não para o mal do integrador, ele vai mudar em prol do bom integrador. infelizmente hoje a gente tem um universo de integradores em que 50%, 60% são fantásticos. Obras exímios, tem RT, faz projeto, acompanha a obra, não tem um desvio da norma técnica, em compensação, você tem um outro percentual em que as obras são lamentáveis. Elas circulam em imagens de sinistro, em imagens daquele solar da depressão, do avalidade do fotovoltaico, vários grupos que mostram que são sem norma nenhuma instalação, e isso é um risco para o próprio setor. Quando há quatro, cinco anos atrás começou a falar sobre certificação, todo mundo foi contra o comentário que era uma renda de entrada, que ia frear o mercado, que era bem para todo mundo. E hoje os próprios integradores aqueles mais maduros, mais experientes que fazem tudo certo, eles clamam por essa certificação, porque eles querem separar o jolo do trigo, porque o jolo está impedindo que esse trigo floresça e floresça bem, que ele, de fato, ele vai render bons frutos. E esse é o nosso problema hoje. A gente tem um mercado que, infelizmente, ele está tirando no pé porque existe muita coisa mal feita nesse mercado, mal feita do ponto de equipamento, que é um monte de equipamento que não tem certificação, ele não é de qualidade, ele não é TG1, ele não é testado, é um produto que não se vende nem na China para o consumo interno da China. Tem produtos, tem investidores que vendem no Brasil hoje que nem a China compra. Eles são vendidos para a África e para a Índia e para o Brasil. Aí eu falo, esse tipo de equipamento ele é vendido no Brasil por quê? Porque essas empresas, elas têm esse um amor pelo país desenvolvido ou porque foi mais fácil entrar aqui porque a exigência técnica e a exigência do cliente é menor. Então, assim, esse mercado vai mudar por uma questão muito mais de qualidade. Quando ele mudar, pense o seguinte, eu fiz um estudo para uma distribuidora de energia em que ela migraria 5% da planta dela para solar. Se ela não migrasse, ela ia perder 98 milhões. Se ela não fizer nada e essas pessoas vão sair do mesmo jeito e essas pessoas saírem da base da área de faturamento, ela tem uma perda de 95, 98 milhões. Se ela incentivar esse 5% da base fazer solar, ela tem um ganho de 125 milhões. Ela deixou não apenas de perder 95 milhões como ela ganhou adicionalmente cerca de mais 30 milhões. Além disso, ela vai prover novos serviços aos assinantes, aos clientes. Ela consegue vender seguro, ela consegue vender o iêndio, ela consegue vender em outras coisas. E tudo isso já é financiado. Eu criei esse projeto, apresentei a três distribuidoras, acabou que assim, elas estão analisando ainda, mas olha o universo que nós estamos inseridos. Eu vou pegar uma de uso de gás. Dá um exemplo, uma com gás no Brasil, ela tem, em São Paulo, ela tem 2.2 milhões de clientes. Nós temos 1.3 milhões de clientes de IGD. No Brasil? No Brasil todo. Olha o tamanho desse mercado. A série que opera também em São Paulo e no Rio para gás, ela tem quase 1.1 milhão de clientes. Aí você olha, ela já vende gás. Exato. Gás é energia, gente. É que no Brasil a gente tem uma maneira de separar energia de energia elétrica. Gente, energia é energia. Gás é energia. Quem vende gás vende energia. Então, no momento em que isso se consolidar, os bons integradores vão permanecer, porque nenhuma dessas empresas não vai fazer instalação. Elas vão contratar os melhores integradores para fazer isso. Fica esse alerta, esse chamamento. Hugo, eu queria aproveitar, muito tem se falado, mas eu acho que a grande massa ainda não entende quando a gente fala hidrogênio verde. O que que é hidrogênio verde? Vamos primeiro separar, vamos explicar a questão de onde vem essa questão contra o hidrogênio. Eu vou usar um exemplo negativo para chegar onde eu preciso chegar. Fique à vontade. A bomba atômica de Oshim Negazate é o grande eu acho exemplo que eu tenho que usar como um instrumento pequeno que é uma energia intensa que destruiu duas cidades. A bomba H, que é a bomba de hidrogênio, ela tem um potencial energético mais de cem vezes maior do que foi o hidrogênio negazate. Porque o hidrogênio ele tem esse poder energético. Então o primeiro de tudo é por que a gente está falando de hidrogênio? Porque o hidrogênio gera calor, gera energia. E daí? Agora vamos para a parte positiva disso aí. Sai da parte bomba econômica e propagar para entender o conceito porque o hidrogênio porque ele é uma fonte inestimável de energia. Como eu obtenho hidrogênio? Eu quebro a molécula da água. Essa é uma das formas, tá? Existem N formas, por exemplo, hidrogênio cinza, topaz, o verde, esmeralda, azul, verde, vamos focar no verde aqui. O Brasil ele tem uma grande potencialidade de hidrogênio cinza porque ele vai reinserir o CO2 que sai de volta na Terra. Mas a gente está falando de hidrogênio verde por um motivo muito simples. A Europa, a Alemanha em si, ela tem financiado estudos no Brasil há algum tempo para o desenvolvimento do hidrogênio verde. Isso acelerou por conta do conflito aí entre o Brasil e a Rússia. Então, voltando para o hidrogênio. Quando você quebra a molécula da água, você separa o oxigênio do hidrogênio você faz isso é feito por meio de eletrônios. Você precisa de água, muita água e um eletrolizador que vai fazer essa separação da molécula do hidrogênio e da molécula da água. É uma máquina. É uma máquina. Tem catodo e o nu. Ela gera uma corrente elétrica do teu poro positivo e o poro negativo. Então, ela separa o oxigênio do hidrogênio. Para que isso aconteça, eu preciso de muita energia. E essa energia ela pode ser de qualquer fonte. Mas para ser verde e limpo ela precisa ser renovável. Ela precisa ser solar, ela precisa ser eólica ou precisa ser de biocombustível. E o gás. Por isso que o hidrogênio vem que está tão associado à energia solar e à energia eólica e ao biogênio. Quer dizer que para deixar bem didático para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, uma máquina movida a energia solar, por exemplo, vai ajudar a fazer isso tudo porque ela vai separar o hidrogênio e o oxigênio. Temos agora o hidrogênio verde. Para isso, precisa de uma grande planta solar ou uma grande planta eólica ou uma grande planta de biogás. Para que ela vá mais energia. Com o hidrogênio, aí é que muda toda a história. A gente tem um aspecto econômico, um aspecto de, vamos lá, de comércio exterior e um aspecto de mercado interno do agronegócio. O que eu faço com esse hidrogênio? O hidrogênio é instável. Então, transportá-lo é muito caro. É muito complicado. Então, nós transformamos esse hidrogênio, que é o H2, eu junto ele com nitrogênio e outra molécula de hidrogênio. Eu formo um NH3. Eu formo uma amônia, que é a amônia verde. A amônia, ela é a base de fertilizante. É a base de todo fertilizante que é usado para o agronegócio brasileiro, que hoje nós importamos quase que 90% do que usamos. Você vê, em casa, aqui, no nosso litoral, na nossa costa. É o produto da amônia. A amônia, ela é muito mais fácil de transportar. Tem se falado muito de hidrogênio verde, sobretudo, pelo litoral brasileiro. Por quê? A facilidade de você exportar isso para a Europa, que depende muito de energia. O consumo energético dos países europeus é tão grande, tão grande, que ele não tem capacidade de gerar isso internamente. Então, ele precisa importar energia. A Alemanha está fazendo o primeiro grande leilão de 2020 agora, neste momento. O brasileiro não pode entrar. Vai construir as plantas transagoras. Já falamos das plantas de agência no Brasil, porque a gente tem capacidade. então a gente põe isso na vida de amônia, parte dessa amônia é para o mercado interno, para o agronegócio, e parte isso para a exportação. Falando do mercado interno, para que a amônia seja usada, eu preciso transformá-la em uréia. Eu preciso de oxigênio e de carbono. E aí eu tenho a fórmula da uréia. A uréia, sim, esse é o fertilizante na VE que a gente vai depositar o solo para o agronegócio. Então, isso muda toda a nossa história. A gente tem um negócio mais barato, com logística mais rápida. Por isso que a Unigel na Bahia acabou de reativar a sua fábrica. Perfeito. E reativou para isso, para produzir amônia verde e dar amônia verde e fertilizante. E quando a gente fala de potencial interno, eu preciso também tirar isso do Nordeste. Eu sou nordestino, amo o Nordeste, sou pernambucano, amo a minha região, o meu estado. Mas é injusto. Quando a gente fala de economia, quando a gente vai para as teorias da Ricardo, de vantagem competitiva, eu preciso dar aos estados a oportunidade de ser competitivo naquilo que são melhores, sem que haja a interferência do estado. Aí eu vou chegar para o que eu estou falando nisso. Pois não. E aí, eu tenho um pôr solar aqui, que é distribuído, ele está perto da carga. Eu tenho uma água, eu tenho um eólico, para o eólico, aí eu vou ter o Ceará, eu vou ter a Bahia, eu vou ter alguma coisa em Pernambuco, eu vou ter a região aqui de Osólicos, em Tercatarina. Então, são os corredores eólicos de vento. Então, com isso, eu consigo produzir energia para os meus eletronizadores. E daí, eu produzo o orgênio verde. Esse orgênio produz amônia. Essa amônia, ela pode ser exportada. Ou o mercado inteiro. Quando eu falo de exportação, a gente tem um aspecto econômico muito importante no Brasil. A gente melhora a nossa comercial. A China é o que é hoje porque ela postou no mercado de exportação. Ela melhorou a balança comercial. Por isso, ela acaba todo mundo que o recurso. A China tem mais dólar no artigo do que nos Estados Unidos. Ela tem mais ouro do que no lugar do mundo. Puxa Deus. Porque ela apostou numa política exportadora. O Brasil, hoje, ele é muito bom exportar commodities. Nós somos o maior produtor, o maior exportador de quase todos os commodities. Nos dez produtos mais exportados que eu tenho no Brasil, seis são commodities de órgão do negócio. E nós temos a oportunidade de tornar a energia um commodity de maior valor delegado para exportação. E o que é interessante, ouvindo a tua explicação fantástica, é como as coisas da energia estão ligadas. Uma vai puxando a outra. Sim. E o que é importante nisso? Hoje, o Ceará, ele é o maior rame no Brasil hoje. Foi o que começou primeiro, que deu o primeiro passo. O Júlio de Picança, de parabéns. O Rolim, que é o diretor técnico do MGD, ele está mega envolvido nisso. Eu aplaudo todas as coisas de falar da empolgação dele com isso. Ele tornou isso uma realidade no Ceará. O que o Ceará tem diferente dos outros locais? Ele tem uma ZPA. Foi a primeira ZPA do país. ZPA é uma zona franca, como tem em Manaus. Então, ele trouxe no Ceará. Só que, assim, o Brasil, para exportar hidrogênio, eu não posso se apender apenas do Ceará. e eu falo isso não contra o Ceará, de forma alguma. Claro, claro. Só que eu tenho que olhar que eu tenho o Rio Grande do Norte, eu tenho o Piauí, eu tenho o Pernambuco, eu tenho o Paraíba, eu tenho o Rio de Janeiro, eu tenho o São Paulo, eu tenho o Rio Grande do Sul, eu tenho o Santa Catarina. Então, assim, não dá apenas para uma ZPA no Ceará fazer com que a produção de hidrogênio no Ceará seja mais barata para os outros estados. se eu dei como governo federal esse benefício ao Ceará, eu tenho que fazer igual para os estados. Eu tenho o porto de Cabemiro na Paraíba, eu tenho o porto de Assumir no Rio de Janeiro que tem com que a produção do Rio de Janeiro, eu tenho o porto de Soab em Pernambuco, eu tenho o porto da Bahia em Salvador, eu tenho uma ZPA em Ilhéus, mas em Ilhéus eu tenho uma reserva florestal lá de Mata Atlântica que eu não posso fazer o consolar, que eu não posso fazer eólica. Então, não adianta eu ter energia longe do ponto de consumo, que não é um eletroalizador. Então, eu tenho que ter a minha usina muito perto do meu ponto de consumo, ou seja, eu tenho que ser capaz de instalar um eletroalizador no porto, onde eu vou ter um cais de exportação, onde eu vou ter também canais para mercado interno e que o que for para exportação e tanto que for interno, eu tenho o mesmo benefício que eu tenho no Ceará. Ou não é justo. Então, estar na diretoria de hidrogênio verde e na BGT é também ligar por isso. É que as coisas boas que o Ceará conquistou também sejam conquistadas por outros estados. É tornar a política de exportação de energia uma política de Estado, não de governo. Independente do Marcos que esteja lá. Claro. Porque é bom para o país. É muito bom para o país. isso vai estimular talvez uma sobrevida, uma revitalização das eólicas do país. Infelizmente, a AGE não se é uma saída do Brasil. Assim, a MES está se reestruturando completamente. Gente, isso pode ser oportunidade para que todas as... Cara, espera aí. O Brasil está fazendo um movimento que é melhor a gente continuar no Brasil. Vamos permanecer no Brasil. Não vamos sair. Porque está sendo criada uma política agora que eu vou poder usar as minhas eólicas para hidrogênio verde. Eu vou poder ampliar a minha capacidade de solar para hidrogênio verde. Eu vou poder ter áreas portuárias aqui onde eu vou para a planta solar. Quase todas as áreas portuárias são áreas do governo federal. Áreas do exército. Áreas da marinha. E tem algumas poucas áreas próximas a porto que são privadas. Por que não aproveitar essas áreas para produzir uma usina para hidrogênio verde? E ser incentivado do governo danado para incentivar isso aqui. O empresário é capaz de fazer isso. Mas é de não prejudicar. E de tornar as condições iguais em todos os estados. Em todo o litoral do Brasil. Tem potencial eólico, tem potencial solar. Hugo, de tudo isso que você colocou, não há nenhuma dúvida de que o hidrogênio verde é realidade e precisa ser estimulado o quanto antes. Precisa. A gente fala o porquê. A Europa acabou de sobretaxar alguns produtos. Entre eles, o aço. O Brasil está entrando agora com a representação exatamente porque não concorda com a sobretaxa. Só que o nosso aço vai ser sobretaxado. Porque ele não é produzido por... ele não é tão competitivo. A Europa fala o seguinte, olha, você produziu o teu aço ou com energia suja ou por ter o baixo de desmatamento ou tem coisas que eu vou sobretaxar. Então, uma forma de fazer isso é hidrogênio verde. Se nós colocarmos uma planta, um eletroalizador, uma planta solar próximo às siderúrgicas, eu tenho um aço verde. que não será sobretaxado. Eu tenho o aço, eu tenho o transporte. Quando a gente fala de Brasil, é importante se alientar. No mundo afora, você fala que o Brasil é um grande poluidor. Desculpa, mas eu tenho que claramente dizer que isso é uma inverdade. Quando nós pegamos as emissões de CO2, as indigações brasileiras não chegam nem a 2%. Se eu somar as indigações da China e dos Estados Unidos, juntas, são quase 50%. O Brasil não chega a 2%. É claro que, assim como na Indonésia, as emissões do Brasil não são por questões industriais, porque são países subdesenvolvidos, são países agrários. Quando você pega mercado americano, mercado chinês, mercado europeu, as emissões se dão, sobretudo pela geração de energia pela indústria. Quando eu pego o grafo de emissões no Brasil, isso se dá exatamente por fermentação entérica e uso da terra. É exatamente igual a Indonésia. Fermentação entérica é o pum ou arroto do gado. Do gado, isso. é aquele barato que está esmetando. Temos mais rebanho só de gado, temos mais gado que ser humano no país. Aí, se encontrar porco, galinha, ento, cabrito, ovinho, caprino, tudo, tudo bovino, dá quase três ou quatro vezes mais no mundo de ser humano no país. então, a fermentação entérica é um grande ente de emissão de CO2. O que está sendo feito para isso? As empresas estão se movimentando, produzindo rações mais eficientes que mitiguem e reduzam a emissão do gasometal. A fermentação é entérica. isso por si só não é suficiente. Em breve, a Europa vai começar a sobretaxar o país por conta disso. Por mais que no absoluto seja muito pequeno o que a gente emite de CO2 no global no mundo. Porém, isso vai acontecer. Qual é a forma de fazer isso? Vamos levar a solução de energia para o agronegócio. Uma empresa de água, uma Mafrig, uma JBS, uma Cargill, uma Bung e em outras, Bergfood, Seara, elas têm que começar a botar plantas para ter sua energia totalmente limpa para que elas consigam mitigar ou compensar essa emissão de fermentação entérica. E aí entra a hidrogênio e o agronegócio fertilizante, entra a energia limpa, entra a solar, entra a eólica. Esse é o negócio da água. Além disso, aqui eu falei sobre a fermentação entérica. Quando a gente vai para o uso da Terra, como é que o Brasil é acusado? Ah, é um país que desmata muito fora. Não é. Não é. Proporcionalmente não é. É tudo bem, todo mundo que já desmatou agora é o Brasil, né? Mais uma vez, a gente representa nem 2%, e no 2% o desmatamento não é nem 40%. Mas, desmatamos. Isso é fato. É o último para todo esse balbúrio que é, essa acusação tempestosa do Brasil? Acho que não. Mas desmatamos. então, qual é a solução para isso? Que as empresas do agronegócio, da pecuária e da agricultura comecem a compensar esses celdas rendidos. Como é que eu compenso? Energia aí. Hugo, para a gente fechar, já agradecendo demais essa conversa, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo, já fica um convívio para o próximo. queria que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em entrar no setor e para quem já está e talvez não esteja tão no horizonte, tão limpo como o seu. Uma coisa que eu falo muito, as pessoas me perguntam, como é que você se prepara para conhecer tão a fundo o mercado? Só tem um jeito, é estudar. Procure ser melhor, é assim, existe uma máxima que fala o seguinte, eu discordo, eu posso ser criticado por isso, para ser lichado, cancelado por isso. Todo mundo fala, não, você tem que ser melhor que você puder ser. Não é isso, desculpa. O importante não é competir, o importante é ser melhor, o importante é vencer, ser o melhor. Agora, eu tenho que estar preparado que eu não serei melhor no primeiro dia, eu não serei melhor no segundo dia, que alguém vai ganhar, que eu vou perder várias vezes, mas eu tenho que ter resiliência para ter um target e alcançar a qualidade. Você tem que se preparar, para ser o melhor. Se eu não for o melhor pescista, se eu não for o melhor negociador de modos, se eu não for o melhor fabricante, o melhor produtor, o cara tem a melhor solução empacotada, e você é mais um. Você só se diferencia quando você é o melhor. A gente vê uma porção de estelações erradas, mas eu garanto, esse cara, ele fez um ou duas, porque no boca a boca ninguém indica ele. É estudar, é ser o melhor, é entender as normas, entender a regulamentação, entender o que está sendo feito lá fora. Cara, não, vamos lá, endemonizar as distribuidoras de energia, porque tudo bem, gente, eu concordo que existe aí um interesse ambíguo de que é distribuidor, de às vezes ter o sentimento que está dificultando, o parecer de acesso, está dificultando a modulação, porque não é fácil. O cara tem um negócio muito simples, ele agora tentando que abre mão. Mas eles também não são esse demônio. Eles estão lutando por um espaço. Então assim, a gente tem que recorrer as associações, aos canais corretos para fazer com que os órgãos regulamentadores façam o seu papel, consigam atuar as fiscalizantes, definitivamente. Mas, entendam que nesse mercado está todo mundo junto, todo mundo está vendo energia. Um da fonte solar, outro da fonte hidráulica, outro da fonte térmica, a gente concorda ou não, outro da fonte solar, mas a gente também fica com energia. Há aqueles que querem com a energia límpica, que são os nomes, e eu acho que não quero. Mas a gente tem que aprender a conviver com todos. O Boboquerque, obrigado, sucesso nesse novo desafio, duplo agora, na hora, e aqui, na ABGD. Um grande abraço, sucesso e obrigado mais uma vez. E agradeço você também que nos acompanhou até agora, imperdível, este podcast. E a gente se vê logo mais em mais uma edição do ABGD News. Tudo de bom para vocês, acompanhe as nossas redes sociais e até uma próxima oportunidade. Tchau para vocês, tudo de bom. e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti